Estou tirando onda. Boa noite. Achei Maria, minha gente, arranjou uma cadeira para mim, para falar que fiz homem. Homem alto. Agora lascou. Não quiser aquela risada boa, hein? Eu? Essa é a melhor risada que eu já vi na minha vida. Muito boa, amiga. Você gosta da minha risada? Faça a minha risada. Eu fiz a dessa melhor. Eu não sei como é que é. Você já é parecida, né? Eu não tenho fôlego. Se eu tivesse o fôlego que você tem, ó... O público tem a memória muito fraca, não sabe quem é Vitor e Daniel. Oi, Leo. Vitor... Daniel... E Daniel. Daniel e Palmeirinha. Adoro o seu programa. Ah, é? Adoro o programa da Palmeirinha. Ah, vamos lá. Traça atenção aí. Tem um VT, amiguinha. Eu já vi você cozinhar coisas lindas. Dona Irene. Olha, e eu sou o Vitor. E o que que tem? Peguei ela. Dona Lucilene, você é incrível. É Irene. Dona Lucilene, exatamente o que eu falei. Você... A senhora é incrível. Adoro a senhora. Ei, tá bom, gente. Adoro eu. Urra! Aí, que que é? Tá vendo? Eu atrapalhei o nome deles, eles atrapalharam o meu. Você fez tudo errado. Você me deu ao seu lado. Só que vocês não me pegaram. Olha o sorriso bom, hein? Sim. Muito obrigada. Lá em Minas, todo mundo te adora. Minas Gerais... Ai, você é de Minas? Urra! Sou mineira de Minas. Mineiras de Minas Gerais. Sou carinhoca da gema. Carinhoca da gema do ovo. É... A senhora canta? Que dá, que dá. Você diz que dá na bola, na bola você não dá. Tá endoidando. Tá endoidando. Pronto, eu cantei. Vocês viram ou não viram pra mim? Se a senhora tivesse sentada na cadeira, a gente não vira não. Vira não? Porque senão a senhora cai. Urra! Mas se você não tivesse sentada, a gente vira. Aí servo. Vou cantar uma música de vocês. Como é o começo, me esqueci. Que fala no sábado. Tem uma que fala. Oh, vida fácil, né? Que vida boa. Oh, que vida boa. Que vida boa. Que vida fácil. É... Passaram informação errada. Essa... Essa aí cabe a risadinha. Ou a... Que vida fácil. A risadinha. Olha como é interessante. Você quer essa pergunta pra gente? Não é. Você quer que eu pergunte o quê? Pergunte o quê? Pergunte o que você quiser. Pronto. Você é casado? Eu sou. Tenho filhos? Tenho. Mas essas perguntas não tem nada a ver, não. 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 O que mais? O que mais você quer perguntar? Vai. Pergunta mais alguma coisa. Tenho o quê? Não. Não quero essa chance não, que eu sou casada. Ah, mas não tem problema, ué. Tem ciúme, não? Ué, quem gosta de angu come pudim também. Eita! Bota um ponto de interrogação. Pegue! Como é com a risada mesmo? Ah! Havia? É, você é três filhos homens. Eu tenho dois homens e uma mulher. Um é que que é isso. Um é que que é isso? É. Por que que é isso? E o outro... E a outra é Kétia e o outro é Ivana. São três filhos eu tenho. Olha isso. Do mesmo marido? É, sim. Opa. Ah, não sou de trocar homem não. Pra quê? Eu não sei. Eu não sei. Tem gente que gosta. Pra mim são tudo uma corra só. Só muda de endereço. Ha, 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 ha. Se você acaba isso aí, não pensa em cá no мир dá conta. Tão passa recodலidade. E ajeição, fraisinha. Aú, ua, xa, ha, 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 ha. Estou tirando a onda.